O tema é intrigante porque o turismo hoje, no nível do senso comum, ele é tido como uma atividade eminentemente positiva. Nós saímos para viajar porque nós merecemos, porque nós temos esse direito, o direito ao descanso, o direito ao lazer, o direito a poder curtir a vida depois de um ano ou de seis meses trabalhando. Então é uma temática que é sempre bem vista, é sempre muito leve, mas ela carrega junto de si, dentro de si, várias contradições. Nós temos questões que são muito importantes e que têm sido pouco discutidas ou discutidas de maneira acrítica pela mídia e, por vezes, pela própria academia. O tema vulnerabilidade afeta todos nós. De certa maneira, todos nós somos mais vulneráveis ou menos vulneráveis. É uma questão de relação de poder, é uma questão de assimetria de poder. O que significa isso? Que algumas pessoas podem mais e outras pessoas podem menos. No turismo, essa relação se mostra bastante perversa em alguns momentos, por conta da diferença de poder entre aqueles que podem viajar e aqueles que não podem viajar ou que têm que se submeter, por exemplo, a empregos que são, via de regra, mal remunerados na atividade turística. Então, discutir isso, discutir, por exemplo, questões sociais relevantes como o racismo, o sexismo, os problemas de etnocentrismo, aqueles em que uma cultura se acredita superior à outra e o turismo nada mais é que isso, que o encontro de uma cultura com outra, são temas relevantes a serem discutidos e que vão ser colocados nessa mesa. As vulnerabilidades afetam tanto os turistas que podem mais ou podem menos viajar, afetam os moradores locais, que são aqueles que recebem os turistas, quer queiram ou quer não queiram, e afetam os profissionais do turismo. São temas extremamente instigantes e que vão fazer uma mesa bastante movimentada. Legenda Adriana Zanotto